Cusa-se da praia Yes! Tudo alguém! Da cova ao céu, o mundo é meu E ai de quem, digo ao contrário Olha para cima do alíquido planetário Sabia que ia ser assim desde o inventário Danço com as estrelas sem o empresário Mas não tenho truques, queres um inventário Faço-me a vida, bato-lhe um corpo forte Se não der a primeira, não perco o norte com Sonhos e sorrisos! Volta-me a vida Celebra a emoção Sigos e provisos De alma e coração Sonhos e sorrisos Celebra a emoção Sigos e provisos De alma e coração Tchau! Tchau! Tchau!